Estamos aqui novamente, eu sou o Predador, e vai pro game. Quando é que nós estamos? Chernobyl. Tem outro campo melhor aqui na Praia Grande? Não, só esse. Só esse, né? Só esse. Mas ainda assim é o melhor. É o melhor. É o melhor. Tamo junto aqui, bom jogo, hein? Vamos lá. Boa noite, boa noite. O cara faz tempo que eu não jogo, hein? Um mês. Não é a operação que a gente foi? Não tem um mês já? Quando foi a operação? Em duas semanas. Sério? É, bom. Biscando. Vamos morrer aqui pra cima? Vamos. Vamos ficar aqui então, né? Ruela? Tá frouxa? Ó, aqui é a subida. Chegou lá em cima, ela já começa a pôr do lado. Tentar pegar a panela aqui em cima, a gente abre assim, ó. Se vocês quiserem marcar o meio, a gente tenta subir a panela. Ou vocês marcam aqui, a gente vai ao contrário. Pessoal, pessoal, atenção. Já avançando, a gente deu um suporte legal. Bom, vamos ver como é que eles vão estar jogando lá também, né? Porque pelo que eu vi... Os novatos feiam tudo pra lá. É, então tem uma parte de aluguel lá. Bora. Só ver alguém aqui nas panelas. Só ver alguém aqui, ó. Não. Ó, tem lá embaixo. Boa noite, boa noite. Tô pensando que os caras tão comigo, eles tão lá atrás, véi. Tem aqui na frente, tem aqui, tem aqui. Passou pro lado direito do Lava Rápido. Foda. Só tem vermelho. Oi? Só tem vermelho. Só tem vermelho? Eu acho que tem cara aí, irmão. Tem cara aí, não. Eu acho que tá bom, né? Tá, aqui atrás? Vamos dar a volta, vamos dar a volta. O baile funk, você já foi? Então, se marcar, tem alguém aqui dentro, ó. Vamos fazer uma varredura aqui dentro, vem comigo. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ó, tem uma amarela aqui, ó. Tem uma amarela aqui, ó. Dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai pra sua direita. Vai por dentro, vai por dentro. Vai, 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 vai. Vai avançando, vai avançando, vai avançando! Aonde, Sérgio? Correu! Desculpa aí, irmão, desculpa aí, viu? Vem! Vem, caralho! Vem, porra, olha ali, olha ali, olha ali, ó! Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo! É vermelho aqui, é vermelho! Cadê meu time, caralho? Torra! Avança, caralho! Avança, caralho! Sai daí, irmão! Ô, 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 Nerfê! Ô, ô, Nerf, Nerf! Olha pra cá, eu rendendo o cara aqui, ó! Batendo na cabeça dele aqui, ó! De novo, cara! Mal, 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 desculpa, tô morto, tô morto, tô morto! Avança, caralho! Não deu certo, né? Olha, olha, olha! Ah, mas pelo menos eu rendi um, né? Avança, caralho! Deu volta de novo? De novo! Não, passei o trator agora, hein? Avança, caralho! Avança, caralho! Avança, caralho! Avança, caralho! O cara tava aqui, nego! A hora que eu te chamei, ele falou, se liga! Ele parou ali, ó, pra trás e falou, Irmão, irmão, tem vermelho aqui na frente, ó! Avança, vermelho! Avança, vermelho! Ah, dessa foi boa, nego! Boa, mano! Os caras nem me viu ali, ó! Só que eu venho, porque apontaram ali, ó! Não, não! Ah, então! Mas eu vi, irmão! A hora que você atirou, eu vi! Aí o cara jogou o laser, você saiu! Foi! Hã? Ô, peraí, peraí, peraí! Tá acendendo a luzinha? Tá! Ah, manda aí, manda aí! Disfarça que eu tô arrumando aqui, ó! Tá de vermelhinho! Fala, operador! Tudo bom? E aí, Rick Armeiro! Melhor armeiro da Baixada Santista, hein? Não, eu vi que você estoura, não! É? Então, assim, ó! Ele é o terceiro dos melhores armeiros! E aí, Rick Armeiro, melhor armeiro da Baixada Santista, hein? Ele é o terceiro dos melhores armeiros! Daqui da Baixada Santista, velho! Eu, 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 tô de quadrilvante, tranquilão! Tem os primeiros melhores, os segundos melhores, ele é dos terceiros melhores! Agora tá me encaixando, não! Tá me encaixando a ele, né? Encaixa, 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 encaixa! O que que manda aí, ó! O equipamento que você tá jogando hoje aí! Cara! Tô aqui com uma Bolt, ó! Bolt, ela tinha o recoil shock, né? Aham! E o outro bagulhinho que bate lá também... Blowback! Blowback! Atiramos porque estourou uma grenadinha nela! Mas aqui, ó! É uma Bolt! Arma excelente! Tá com um Red Dot aqui, top! Acho que é o Maverick, se eu não me engano! O Centurion! Maravilhoso! Uma câmera pra gravar skills! Um laser azul! Não compra laser azul, que é fraquinho! E aqui o nosso Tracer da T2-38 aqui, ó! Que legal, hein, mano? Já foi uns 20 pra vala hoje, hein? Olha aí, já chegou! Primeira partida já passou o rodo lá, mano! Comi os gritos lá, pessoal! Ó, ó! Mostra aquele cara ali! Mostra aquele cara ali, ó! Foi rendido, meu parceiro, meu irmão ali, ó! Foi rendido! Ó, mão barata, ó! Mão barata que eu falei... Olha aí, ó! Eu falei pra ele assim, e aí, irmão? Aí ele falou, ele olhou pra trás, ó! Tem cara vermelho aqui na frente! Eu falei, tá bom! Eles tem que tomar aqui, é isso? Não, não, é mata-mata só! Só mudou a saída! Tá! Mata-mata! Não tem bandeira? Droga, nada? Só alegria! Se der, ô Jesus, você achar que vale? Dá umas dicas pra eles! Eles estão perdidinhos no campo, cara! Mas ninguém aí, eles não sobe, ou então não desce... Mas nas primeiras partidas, ainda não tinha entrado os corvos, que são mais experientes... Entrou... Aí meu sobrinho também tá jogando agora! Ah, tá! Porque as duas, nós pegamos isso tudo pelas costas, cara! Tava desequilibrado... Eles falaram, puta, pegou nas costas! Eu falei, tá desequilibrado o time! É! Mas agora entrou ali, vamos ver se... Vai dar bom agora! Essa última aqui... E aí, Carinho, pode começar? Saltou! Vamos marcar aqui, Santos? Marcar aqui? Tu quer ir aqui ou quer ir lá? Mas tu... Quer ir pra lá? Não! Tem que começar daqui e vem pra lá! Não pode ir pra lá? Pode ir pra lá também! Ah, então, vamos pra lá! Mas os caras vão descer... Mas ele falou que é mata-mata? É, mata-mata... Ah, então, então... Não precisa... Mas eles vão... Eles vão começar na frente do banheiro! Vamos lá! Quer ir pra lá? Vamos! Aqui vai, aqui vai! Vamos, vamos! Vamos! Só passa a escada! Passa a escada que a gente não tava mais nas costas! Isso! Irmão, olha as costas, olha as costas, olha as costas! Truca! Giuseppe! Caral! Home pato, bull!!! Entendi! Me die caver... Tem RB escrever, Robot sumemos! Puts imo! Puts imo! Puts! Vai amor, vai amor! Opa! Ele está cheรando de mim, ele está che blev em mim, ele está cheรando de mim! Pode ir segundo Diese cuando ele...? Devagar irmão, calma A gente tava atrás de vocês, eu morri também Não, 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 mas tu não viu não? Não, eu tava atrás O menino saiu, eu aqui, na frente do moleque, atirei ele O que? Eu falei, oxe, acabei ele Pegou, virou a pistola, atirei ele Eu falei, mas eu te acertei, irmão Aí ele, não, não senti não, não pegou não Eu falei, oxe, o cara de, ó Ele desceu a escada, ele esqueceu isso aqui, ó Ele fez assim, ó Mesmo quando eu tivesse tirado, ele ia uma levantada Tu deu quantos tiros? Ele viu, fodeu uns dois tiros nele Ah, dá mais, parece que dá mais, velho Eu vou começar a estourar Ele matou nós, ele falou aí Ele matou nós, né, nós falamos alguma coisa Ele, ah, morto, já morreu, sai fora Eu falei, olha Pô, os caras do Kong é tudo, nem se mistura, né, mano Os caras do Kong Os caras do Kong não se misturam, não Pior que não vai ficar ninguém aqui, hein Então, cara, quando a gente chegou lá, a gente já tava lá Não, mas aqui pra descer é rapidinho, pô Não, mas só batia um pouquinho aqui embaixo Oi? Tinha uns dez aqui embaixo Não, mano, pra correr aqui é rápido, pô E aí, Santos, vai onde? Mano, não vai ficar ninguém aqui, hein, cara Vamos fazer a terra? Os meninos vão por ali, ó, não Vocês vão por aí? Eu sou o lado Ó, primeira Norte, alerta Tô meio termo, então Tá Vai descer, cara Vista, quente Morreu, Santos? Morreu, Santos? Ó, Santos, marca o meio Toma, toma a escada ali embaixo, toma a escada ali embaixo, ó Irmão, tem ali, tem ali, ó Irmão, tem ali, ó Olha lá a cabeça dele, ó Santos, Santos Tem aqui no meio, ó Onde o Jason tá passando tem um Você morreu, irmão? Não Desce, vamos descer, vamos descer, vamos descer Marca aí, Santos, marca aí, Santos Ó, toma cuidado, ó Aqui no meio tem Tá A nossa cabeça aqui ele marca Vem atrás de mim Vem atrás de mim Santoso, ó lá ele lá, Santos, ó lá ele lá Tá vendo lá? Não Lá na frente, ó No meio Não, não tem a porta A portinha? Tem Ele tá pra cá, não tá com Não, não, calma, calma, calma Santoso, Santos, Santos, abre lá Abre lá Eu vou lá, então Não, então, aqui é muito apertado pra gente descer aqui, ó Então, vamos Ó, tem cara aqui, ó Morto, 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 morto Três partidas, não usei 100 BBS ainda Carreguei uma só, mas não tava no fim não Só recarreguei de alegre Cá Hã? Ah, pra você que tudo ia jogar, caralho Mano, quando o Tonhão vem jogar, irmão, é só pancadaria Ó, óculos embaçado É, toca a buzina A gente vai Hã? Tu tem? Puta, na próxima Tem que ser na próxima, porque eu passo só o paninho depois É, na próxima eu passo Espero contigo Aí eu já viro pro Santos, ó Aí eu já viro pro Santos assim Santos, anota aí que, ó, pra entrar no corpo Tá embaçado, hein, mano Saindo forrendo pouco Hein? O cara chega pra nós e fala, deixa eu entrar no cobs, aí o cara vai jogar sem carregador Sem mag A sorte é que tava aqui Porque já tem uns malucos aí que entrou sem bateria Nossa Não, eu já, eu já entendi Foi nosso primeiro game, não foi? E ainda tive que escutar, me dá cobertura Vai com o ônibus Cororou, olha aí Correria da poça, subimos aqui, que chegou lá Tum, tum, tum Tira, cadê o carregador? Aí, vai Tô seguindo Tô seguindo um exemplo Não, outra vez Tô seguindo o mais antigo Tá gravando aí, né? Tá gravando, tá vendo? Tô seguindo o mais antigo Ó, prepara Se mais simples assim, uma vez ou qualquer o contrário Pô, encaixou? Encaixou Morto, morto Morto, morto Morto Agora eu vou fazer Instalando aquela torneira Pô, eu vi aquela torneira lá em Tô, é Medichana ou não? Choupi Choupi, né? Choupi Ah, só que ela vem com duas mangueirinhas E pra nós que é humilde É só uma rosca, né? Aí depois que eu vi aquilo Eu tive que ir numa loja Comprar um T e um adaptador pra eu ligar Eles tem que trazer a bexiga e colocar? Na frente do contêiner Ali, né? É E o Highlander vem com a gente O time deles deve estar chinteiro ainda, né? Tá Apesar que o time não vai colocar junto, né? Lado de cá, né? O problema é que o Highlander é a primeira coisa que ele vem Ele vem ali também, né? Gente, pegar um desse lado de cá Pô, e o lado de cá Silvana, não passa? Põe, ó Põe, ó, tu não passa, não É, caramba Põe, ó, tu não passa, não É boa Show Tá Ó, primeiro O que é 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 o que O que é isso? Vai, não vai, não vai. A gente nunca vai, a gente nunca vai. Hopes e Tomas em sincronia, na selva criando melodia. Mendoza e brilha. A gente se fica na canto cada trilha. A gente vai, a gente segue. OK, na selva te treina, a barra de linha. Que está frio!